fui no supermercado que vende produtos brasileiros atrás de requeijão gente aí não tinha e eu peguei esse requeijão aqui ó que ele é da Índia e eu acho que é da Índia e ele é muito gostoso e eu acho que é da Índia por causa dessas letras é mas aqui eu vou fazer uma torradinha para o meu começo vai cair uma chuva hoje olha como tá escuro ali gente escuro, escuro aqui é um pouquinho de golfe gente o pessoal aqui joga muito golfe aqui é construção ó aí moça porque que tá sempre virado ó depois me fala que foi a Jennifer que virou tudo vamos deixar um patinete pra vocês não é pequeno pequeno ó filha do outro o negócio ó o negócio é pra você o negócio é pra você ó 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 a nós o é ó ó ó ó ó Tem do preto, né? Existe. Nossa, gente, quanta coisa de cassete que tem aqui. Quantos vídeos, treca de filme, claro, né? Olha que lindo, gente, esse porta-retrato. Amei esse porta-retrato, olha. Vídeos, vídeos. E isso aqui. Amei essa caixinha. Olha aí, meu maluco. Que gracinha a gente vai colocar a coisa grande. Não lembra pra mim? O que legal pra colocar a coisa grande? Não se esqueça de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo, pessoal. Espera aí, Michel. Aqui tem um livro, gente. Michel, não vai demorar não. Gente, olha só que gracinha. Olha, gente, um patinete e uma bicicletinha da Minnie. Olha. Olha, gente. Bonitinho. Patinetezinho. Olha isso aqui, gente, pras crianças brincar. Olha, bonzinho. Três ainda. Olha. Pros irmãozinhos. Que gracinha. Gente, olha isso daqui. Eu tive que parar. Segura. Tive que parar aqui pra ver essa mesinha. Olha essa mesinha, gente. Olha. Que bonitinha. Aqui quebrou, aqui, ó. Tá vendo? Tem um tapete também, ó. Muito pesado, né? Nem usa disquete, mas, né? Você viu o disquete aqui? Gente, nossa, é hoje. Olha aí o tamanho dessa árvore. É hoje que meu marido vai ficar doido. É hoje que eu vou levar essa árvore embora. Como eu não sei. É de verdade, Michel? Não, né? Olha que linda, gente. Não é de verdade. Mas ela é linda. Segura aqui. É hoje que eu mato gringo. É hoje. Ah, não, Michel. Tem que dar um dedo. Gastão. Gente, olha que linda pra colocar dentro de casa. Não, mas você não passa nem na porta. Claro que passa. Olha que linda. É caro, tá? Uma árvore dessa aqui é muito caro. Você vai pagar mais de 200 dólares. Tem que ler. Hã? 200 dólares uma árvore dessa. Não é barato, Michel. Olha, ela é linda. Você me ajuda? Ela é linda, Michel. Já tô imaginando a sala bem grande, com ela assim no canto, ó. Dá um ar de aconchego de paz, paz do verde, sabe? É muito linda, gente. Eu amei. Aqui tem duas calculadoras. Aqui tem uma mesa de passar, gente. Olha, gente, olha a mesinha. Gente, mesinha de computador. E aqui tem uma sala de colchão. A árvore eu vou ter que levar de algum jeito. Olha a cadeirinha, gente. Que gracinha. Vai dar bom, não? Você sentar? É assim. Ai, Michel, como que eu vou levar essa árvore? No burro. Como que eu vou levar, gente, essa árvore? No burro. Meu Deus do céu. Ai, gente, tô muito triste que eu não vou conseguir trazer aquela árvore. Gente, esse é o quarto pinheirinho que eu vejo jogado assim. Olha, quanta pessoa... Eles têm coragem de cortar, gente. Olha que gracinha. Jogando fora o pinheiro. Olha, gente, uma cadeira. Vou colocar lá fora. Olha, gente, o que tem aqui dentro. Eu acho que aqui só tem... Vem cá, Michel, segura aqui pra me ver. Vem cá, filho, pra me ver. Olha, gente, que lindinho esses quadros. Eu gosto. Olha. É da Home Goods. Vou levar. Deixar até o saquinho aqui, ó. Pra colocar dentro. Bonito, né? Precisa dar tempo de filtrar. Vou botar ele. Esse aqui é o que, ó. Esse aqui é o quarto pinheirinho. Olha, gente. Legal, né? Vou deixar, gente. Vou botar ele. Chegando aqui. Michel carregando o saco preto de quadro. Olha, hoje é dia dos quadros, hein? Olha que bonito. Toddy que vai gostar desse aqui, Michel. Ele é da Arwos. 39 dólares, olha. Esses quadros, assim, é caro, gente. Aqui, 39. Toddy vai gostar desse daqui. Tenho certeza. Tá novinho, né? Vou levar ele. Um colchão. Ó. Amufadinhas. Só isso aqui. Colchão e almofada. Caixão. Nossa, Michel. Olha o que tem aqui nessa caixa. Ai, não acredito que é tudo plástico. Poxa. Tudo plástico, gente. Vamos abrir as sacolas. Me abre aqui. É papelão. Uh, gente. Gente, eu não vou gravar nada de Natal. Ó. Coisa aqui nessa caixa. E esse? Papelão. 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 Eu tive que vir aqui, gente. Antes de sair de casa. Porque o caminhão tá passando agora cedo. E ontem eu gravei o que deu pra gravar. E hoje, no final da noite, como eu não gravei, o pessoal colocou mais coisa. Então, vou olhar aqui rapidinho, mostrando pra vocês. Gente, hoje já é outro dia de manhã. Eu tive que vir aqui mostrar pra vocês. Olha essas cadeiras aqui. Olha essas cadeiras, gente. Duas cadeiras, ó. Essas duas são boas, minha. Olha aí. Aqui tem o quê? Ó, uma banquetinha quebrada. Aqui tem uma árvore de Natal. Um pinheiro. Ontem eu vi tanto pinheiro. Só que depois eu fui prestar atenção. É que eles compram esse pinheiro assim, ó. Pra decorar. Que bonito. Vou dar uma olhadinha ali na frente. Que ontem eu não vi. Nossa, gente. Olha uma bolsa. Uma bolsa. Vagulho verde. Ai, olha que bonitinho. O cacto. Gente, olha o cacto. Que bonitinho. Aqui tem umas coisas, mas... É lixo. Eu acho que aqui é lixo mesmo. Deixa eu ver. Tem uma bolsa aqui, olha. Que bom. Cuidadozinho, mas você não quer. A minha bolsa vai ser guardado, mas você vai afundir. E aqui, olha o que tem. Tem bicho. Tem bicho. Eu vou botar as lanças. Olha. Tem uma bolsa aqui, ó. Nossa, que certo. 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 Eu achei um cacto.